Servidores públicos ativos e inativos, militares, aposentados e pensionistas do INSS passam a contar com uma margem maior para empréstimos consignados. A margem subiu de 35% para 40% sobre o valor dos salários e benefícios. O aumento vale até o fim de 2021. O crédito consignado é descontado diretamente da folha de pagamento da pessoa que tomar o empréstimo. De acordo com a nova medida, 5% do valor devem ser usados exclusivamente para pagar dívidas do cartão de crédito ou para fazer saque com o cartão de crédito. Segundo o Ministério da Economia, entre as opções existentes no mercado, o crédito consignado apresenta as menores taxas de juros. Isso porque o risco da inadimplência é menor. Atualmente, a taxa máxima é de 1,80% ao mês para o consignado e de 2,70% para o cartão de crédito. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.